Isto é para pôr isto também põe Isto é para atrair o target jovem Bora ali Bora Tira ao final Já chega Já chega Sejam bem-vindos a mais um Bananapapá é o primeiro do ano e único Imagina Tipo ex-namorado Só para dar aquela tranca Não sei o que é que me falas Não sei de que me falas Às vezes quando temos ex-namorados Há aquela cena do revival Mas é muito rápido porque acontece há uma vez E depois de repente no dia a seguir de manhã ele diz assim Ah onde é que puseste a escova E tu Não voltamos a esta merda E olha que se faz tarde Sejam bem-vindos a mais um Bananapapá E hoje é o primeiro e único do ano Ah já disse Eu sei que é o que é que vamos falar de hoje Aí é hoje Temos um tema para vocês incrível Agora lembrei-me do gel Porque ele diz vocês Não Hoje é o primeiro do ano E por isso nós resolvemos falar sobre resoluções O que é que és que eu te diga Será que Em relação a isso Já está Tiga Está bem agora Como o mundo anda Achas que também vou ter de pagar por esta eletricidade É que eu não pedi esta merda Sabe o que podias fazer? Por painéis solares Soares também Quando uma pessoa soa Sabes uma coisa Eu tenho de partilhar uma coisa Não tenho Mas vou partilhar Aliás não tenho mesmo nada Então Eu comecei o ano a dar três cabeçadas numa madeira Sem querer Sim E tenho três galos na cabeça E também com uma alergia Agora Alergia a quê? Não sei Agora anda a descobrir E é horrível Porque pode ser tudo, não é? Pode ser o amaciador Pode ser o sabor Porque apareceram-me borbolinhas aqui E manchas Não fala-me Tu que tens a pela tópica Não tens essas coisas O tema de hoje Eu só tinha falado Tipo cinco segundos De eletricidade estática E de repente temos todo um tema Das alergias Tu é Cris Faro Eu queria falar no geral Vamos falar dos limites Das resoluções É verdade Porquê? Porque é o primeiro E único Programa Do ano Pois é E resoluções que há muita gente que faz Outras pessoas não fazem É verdade Porque há pessoas para tudo Mas antes disso deixa-me fazer uma referência Joana, tu não gostas de fazer resoluções Mas deixa-me fazer uma referência só à música que usámos no início Sim Porque é uma odd nossa 2020 Hey Bee Gees Tu não achavas que era Bee Gees Tu achavas Eu estava a confundir com I Will Survive Que era Cláudia Schiff Sponge SpongeBob SpongeBob Bah 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 Como é que tu cantarias? I'm still alive Yeah I'm still alive All as long as I don't know É igual É simplesmente igual Ah Será que a Cláudia Schiff Secava fazia parte dos Bee Gees Não, era uma altura em que as pessoas faziam por sobreviver E é o que nós vamos tentar fazer também em 2021 Daí esta música Já agora Bee é abelha Gees é... Não, isso é com J Que raio de banda é este? Isso é com J É este Que raio de banda é este? E esta concordância? São vários Pronto É a segunda dos Scorpions O que? Aos fins de semana Scorpions durante a semana Bee Gees Ao fim de semana Olha Olha, vamos assim A Joana não gosta de resoluções Eu, por acaso este ano só pedi desejos Doze desejos Oh Que lata Com doze mirtilos Mas isso é um banco Tu para receberes os desejos Teis de fazer resoluções Deus Nosso Senhor está lá em cima a dizer Pediste quantas e prometeste quantas Deus Nosso Senhor dos Cristos Joana está lá em cima a dizer assim Deixa-me cá ver se ela se porta bem Para satisfazer todos os seus desejos De requinte Jesus Cristo Estou a precisar-me tomar algo Bom Paramos para a senhora fumar alguma coisa De tabaco Que parvo isso Não é isso que eu estou a dizer Sabes que fone isso Deixar de fumar é das resoluções mais comuns Que as pessoas fazem Nomeadamente a Joana Tomou antes Estou a fumar dois agora Antes Tu fizeste essa resolução antes do início do ano Não foi? Porque eu não sou contra Resoluções no geral Eu sou contra Resoluções no ano novo Aquela sendo Agora que é Agora que vou dar valor aos meus amigos Agora que vou começar a fazer exercícios Ninguém diz isso Ninguém diz isso Rita Vou descrever aqui o nome de uma pessoa Que diz que agora que vou dar valor aos meus amigos Olha A Filipe Agalrão fez esse post hoje Este ano vou estar muito mais próxima dos meus amigos Eu acho O que é que eu acho das resoluções? Que as pessoas deviam guardar para si Deviam guardar para si Porquê que me estás a fazer Isso Mónica Belucci Não era para leres Era para fingir Essa disse que ia começar a correr mais este ano Tu também disseste Está bem Então tomaste uma decisão Que foi deixar de fumar Eu tomo resoluções diariamente Todos os dias Quero tornar-me numa pessoa melhor Mas vamos àquela que eu estou falando Ai Não posso bater na mesa Não é? Ou ninguém Espera aí Fala lá Para quem nos acompanha Já sabe que a Rita Não gosta de ouvir os outros Relativamente ao seu trabalho Então ela não tem fones Isso é mentira Não é não gostar de ouvir Eu não gosto de ouvir durante Imaginem estar alguém a preencher um formulário E estar sempre o pai E eles Nem sim É com letra grande Vê lá Não consegues fazer uma letra mais legível Eu não quero isso aqui Está muito Está muito Olha Realmente tens razão Olha Mas Diz lá Com o quê? Desculpa Olha Concordo Marc Concordo Por acaso ele tem muito Olha a Rita é mesmo Não é? Ele tem razão sobre a Rita É sim Podemos fazer isto O episódio todo Entretanto Outra revolução Pus mamas Estou a brincar Não mostraste o tian Notas Pus tian E pera E sabes o pior Hoje perdi as ratas Nós temos ratas lá em casa Ah eu sei Eu vi um Elas andaram a passear pela casa E eu fiquei tão nervosa De procurar as ratas Que tenham o adesivo anti-tabaco Fiquei tão suada Que o adesivo caiu Então para continuar a usar o adesivo Estou a pô-lo Entre a mama e o tian Porque esta merda é cara Esta merda é cara É um bom sítio Por acaso Estou a receber nicotina na esquerda Diz-me uma coisa Agora é que era Não é? Fogo Se não era É possível os cães comerem O meu cão Já sabes que o meu cão já comeu Uma mama Daquelas silicone Que se põe Aquelas para não ter costas Aquelas mamas silicone Mas para fora Mamas silicone Ah para não ter costas Dos vestidos Sim Eu estava a pensar que a ver Olha não gosto ter costas Vou pôr mamas Só para tirar as costas Sim Porque disfarça Ah tem as costas são fechas Ah só se puséssemos um quilo de mamas Ah se calhar vai ter de ser O meu irmão O meu cão Sim O meu cão Comeu Uma mama Uma mama de silicone Sim E cagou-a toda Ah Inteira Olha bonito E pensei assim Olha Já que estás e estás Estava assim Estava aqui a passear Estou sem sutiã Deixa-me cá aproveitar Poucas pessoas sabem desta expressão Sim Poucas pessoas sabem desta expressão Mas irrita-me imenso Olha queres alguma coisa da cozinha Já que vais e vais Trás-me Oh E isso mistar compradores Há muita gente que faz E há outra que é muito portuguesa Que é Oh ir e não ir 5 minutos Fazer e não fazer Não existe mais nenhuma língua Não há To go or not to go That's the question Por acaso existe Estou brincar em relação Sabes que há uma piada Que eu até tenho Eu acho que era assim Quando alguém está engasgado Sim E diz assim Alguém que faça a manobra de Hamlet To be or not to be That is the question That is the question Olha resoluções Tu deixaste-te fumar Estás-te a sair muito bem Com esses adesivos Pai isto é boi da cara Se alguém comem isso Não é Mas atenção Isto não é uma resolução de ano novo Eu não faço resoluções de ano novo Como é que mata o quanto desses Solta a nicotina Onde é que está a nicotina Olha o primeiro quer dizer uma cena Que é assim Malta Eu não sou contra quem fuma De todo Eu até gosto que fumem Porque fumo de graça A cena para mim é Está-se a perder Boi tempo a fumar Porque é que mesmo as pessoas Que fumam Não fumam assim Porque assim Não estou Olha eu continuo a trabalhar Não tenho de ir lá fora A roupa não fica a cheirar mal Anda tudo com aqueles vaporizadores Mas Metam um pênis de nicotina Mas sabes que O vício do tabaco E esse é o problema E eu acredito que tu Se calhar É muito boca não é Não tenho isso Porque tu fumaste agora Do quê? Durante meses Durante um ano Rita Primeiro eu comecei a fumar Aos 13 anos Parabéns Obrigada Até aqui Depois deixei de fumar Porque fui a parada à garganta Porque encontraram lá um pé Foi a que horas isso? Foi às duas Pronto Às duas e trinta E depois deixaste fumar Durante muitos anos Durante seis anos A Irene E deixaste de mamar Durante sete Sim Ainda estou a dar Só que hoje vai sair só fumo Aliás eu agora dou de mamar A Irene E me parecem os bombeiros É uma cena A Irene já vai Sabes como é que ela vai chuchar Com filtro? Põe um filtro na boca E depois é que vai Outro até foi buscar Uma maçãzinha E fez um furo Pôs o meu mamilo do lado E fez um Eram os bongos de maçãs Ninguém andou no licitado Não sei o que é Um bongo de maçã Não Sei o que é Um bongo de maçãs O bom sabor da selva Não Em cada pacotinho Não, Rita Não, Rita Não, Marcos Eu sei Mas eu gosto dessa música E olha E parece tanto Pois é Não, pronto Deixei-te fumar Ainda não falámos Os pensos de nicotina Que são muito, muito caros Eu devia ter pedido à tua prima Para me passar uma receita Para os pensos de nicotina Existem Então é assim, não é? Pedir à prima para passar a receita Para brincar Claro que não Sim, ela tinha de te ver Por zoom Estou a gozar Não, sei lá A minha prima um dia Passou-me uma receita Xampix Era para deixar de fumar Só que são os comprimidos E também eram caros Eram para aí 50 euritos Mais uns adesivos também E eu não havia em nada E pensei Bem, isto deve ter o prazo de um ano Mas já passaram o prazo Já Passou ao fim de 3 meses Imagina, agora sabe A tabaco ainda mais queimado Se calhar aquilo é seasoned Se calhar não é só o vinho Fica para o outro dia Eu este ano Se calhar não vou deixar de fumar E é essa a tua revolução? Revolução? É a minha revolução E a tua resolução foi Deixaste de fumar Estou muito orgulhosa em ti Obrigada Obrigada, amigas Vocês Eu gostei Deixem-me só dizer Como é que a Joana Tomou esta decisão De deixar de fumar Ela criou um grupo Onde me meteu lá Mais a melhor amiga dela A Susana A outra melhor amiga E disse assim Vamos todas deixar de fumar Não Porque eu decidi Isto é Só por causa disso É sim Isto é uma cartinice Que a Rita está aqui a fazer É uma cartinice Como é que chama o grupo? É tabaco Não tenho que precisar Mais para grupos Parece para essa polícia PSP Que fez um grupo no Facebook Chamado Radar Mas a Rita está sempre a dizer Olha, onde eu vou deixar de fumar Eu e a minha amiga Maria Estamos a deixar de fumar Em conjunto Não queres deixar de fumar comigo Eu vou deixar de fumar Eu não, Rita Agora estou bem a fumar Queres deixar de fumar comigo E eu um dia penso Vou deixar de fumar Por acaso há aqui outra história Para ter deixado de fumar Mas não interessa Vou deixar de fumar Não posso Privacidade Estou a pensar em ser mãe outra vez Não Por amor Não é? Não, não posso Agora estou cheio de fumo Assim, acho que Davas uma És uma mãe altamente Mas agora sei lá Está a passar tudo outra vez E mais uma voz de Eu sei, ainda agora colou outra vez De bloco de mãe Mais um, dois anos Três Tenho que pensar no futuro do bloco Mas pronto, então decidi Deixar de fumar Também estou a ter uma dieta saudável Também estou a fazer desporto Faço desporto de beta Paddle Paddle Como é que tu escreves paddle? Apá, eu nem sequer escrevo paddle Para que eu ia te escrever paddle? Como é que se escreve paddle? Não escreve paddle Vá lá, é que eu escrevia mal P-A-D-E-L Está certo Porque não é sendo a paddle É paddle 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 Porque é espanhol Pronto, não interessa Não faço resoluções de ano novo, Rita A tua resolução Que vais cumprir É não deixar de fumar Eu quero deixar de fumar por acaso Eu já passei para o vaporizador E só tenho pena que não dê para meter lá mais coisas Tipo tangerina Uma essência de gengibre Mas pronto Ando a fumar vaporizador E vamos ver E vamos ver Vamos ver como é que isto acontece Olha, também já não cheira tabaco Olha, cheira-me É o quê então? Olha, se achas que é que devíamos ligar Porque nós ligamos sempre a alguém Vou ligar Não tens nenhuma resolução mesmo? Rita, odeio Eu acho que é estúpido as pessoas esperarem por segunda-feira Início do ano Para tomar a melhor conta delas próprias Que um dos desejos fizesse como resolução Ou uma resolução tua Uma resolução minha Então vá Eu gostava De pelo menos ficar noiva Este ano Mas não é uma resolução minha, não é? Não pode ser minha Algo me diz que até é É nossa? Sim É nossa Já pergunto Nossa minha também? Sim Não é que não é porque pode ser Ou já casaste e não gostaste? Já casaste e não gostaste, Joana? É assim Tu já casaste? E não gostaste? Então é assim Eu casei Mas não foi um casamento Com Las Vegas Como ele foi, não é? Não foi Não levei família Até porque não querem ir Mas Porque é em Las Vegas Mas sim Eu começo a pensar nisso do casamento Como não uma questão de compromisso católico Mas uma cena de uma festa gira Compromisso Compromisso no geral Sim Eu gosto Compromisso perante o Estado Como é que dá para possuir E para ter uma relação ainda mais tóxica com alguém É assinar merdas? Ah não, não acho nada Eu quero assinar merdas Quero assassinar merdas na pessoa Eu acho que é mais para dizer Para que ela assine merdas Mas eu não quero casar Portanto Já agora, agora namoro com um rapaz Desde a última temporada Há bem novidades aqui De repente namoro com um rapaz Já não estavas com ele Mais ou menos Andava um Por acaso foi giro Porque tu achavas que ele estava interessado Eu passei por venda fases aqui E assim Ele está interessado, Joana Não estava nada Mas afinal está Não dá mensagens Estivemos a beber Não, fui eu à casa dele Mas eu acho que ele não está interessado Ih, Joana, a sério Rita, eu não estou habituada Num date Ninguém pôs a mão no teto Para mim é esquisito Portanto, ele não pôs a mão no teto no primeiro Na segunda também não Tive de ser eu a ir Com seda ao pote E assim resolvi Fidelizei Bom, seja como for Vamos ligar Já que estamos a falar de tabaco Eu sugiro Olha, mandei uma mensagem agora Não Queres ligar-lhe? Não Está bem Não Merda Que merda Que chatice A quem? Ligar a quem? Estavas a falar de ligar a quem? Ao meu namorado Não, meu Eu falei do meu possível noivado Tu cagaste de alto E agora estamos a falar Isso é uma notícia Isso é mais uma coisa que a Bárbara Ai, pera Esta está viva Bem, não interessa Olha Vou ligar para o camel Joe Sabes quem é o camel Joe? O camel Joe é o meu mecânico A ideia era, Rita Eu vou te explicar Qual era a ideia desta merda Não quero A ideia desta merda era Estúpida Nós íamos fingir Que íamos ligar Não, porque eu estou a ouvir E não há problema Nós íamos ligar Ao dono da camel Que era o camel Joe Tu querias que fosse Ao marbó Eu dizia assim Porém que não é ao camel Joe? E ligámos ao camel Joe Porque era uma lolada Não é? Porque camel Joe Não sei o quê E eu disse Rita, tira o som do telefone Que eu vou fingir Que ligo para o camel Joe E ele não atende E não referimos isto Mas o que é que eu também disse assim Eu também disse assim Olha, camel Joe Eu acho que se alguém Representasse o tabaco E o Joe Seria o meu mecânico A quem eu dei A quem me salvou no outro dia Com a bateria Ele estava a passar Ele tinha mesmo a bateria no carro Até só Tinha um trompete Tudo lá metido O gajo anda com uma carrinha Cheia de instrumentos Por acaso tinha lá os cabos dentro Tinha? Sim Os cabos Os cabos dentro do carro E eu assim Tô a Jorge Aquele senhor que nós Já ligámos aqui Que haveremos ligado Por falta de conteúdo A minha bateria ficou Morta Xoxa Dava para cá vir O senhor foi Em 5 minutos E eu não tinha como Me pagar para o telho Olha, então quanto é que é? Não, deixa de estar Não é nada E eu assim Então olha, toma aqui 5 euros Para o tabaco Porque ele fuma Eu sei, Rita Não, mas eu queria dar-lhe Queria dar-lhe qualquer coisa Mas sabes o que é que isso me parece? Ele não queria receber E eu disse assim Mas fico Por momentos Fuma e de 5 euros Dá jeito Tu acabaste de contribuir Se cá para o câncer De um senhor Que foi muito simpático Contigo Não lhe diz Olha, toma 5 euros Para a fruta Mas não Sugeriste Uma droga Ele vai sempre ter comigo Com cigarro nos caixos Por acaso esta vez Não foi Mas estava aceso? Não Ele se cá está a deixar de fumar E anda com o cigarro na boca E tu pioraste a sua condição As pessoas quando estão a deixar de fumar Põem um palito na boca Ah, pois é Ah, pois é Olha, ainda não fizemos a homenagem Vamos despachar o programa Aqui ainda não fizemos nada Homenagem Já que estamos num programa Sobre resoluções A minha homenagem preferida É 1280x720 O chamado 16x9 Ah, esqueceram O que é que eu fiz aqui? Estão ter rindo O que é que é isto? A Joana dá muito valor A ver bem Ao ver bem A capa agora está Boa, é ofendida com esta merda Não, imagina Ela gosta de ver as coisas Com muita definição Eu no meu caso Como eu vejo muito mal Eu já estou habituada A ver mal Pronto Logo, não me faz muita confusão Ver coisas com resoluções Mais baixas É o que eu quero dizer Às vezes Mais altas Mais baixas Não, não te faz confusão Ver mais baixas Mas também não queres saber Se é mais alta Não me faz confusão Ver mal Percebes? Sim Porque já vejo mal naturalmente Certo Mas o qual mal vês tu? Assim, eu estou com lentes de contacto E eu sei que acho que me baixo Não vou É nojento Fica com os lentes de contacto Não, eu lavei as mãos para isso Ah, então tira Pronto, vamos assistir em direto A um do it yourself De como tirar lentes de contacto Rita, tem uns tos Sim, convém lavar as mãos Você era um grande aplante Para uma marca, não era? Convém lavar as mãos Eu lavei antes de vir Não sei onde é que já toquei Continuas Ah pá Não gosto nada deste Ai, não gosto disto Ok Estou a sentir as pessoas Ai, não sente nada Vai ficar aqui o olho Olha, por acaso até Olha, não vejo Até parece que é preciso fazer esta prova Olha, há um ano estava Estava de óculos Não podia usar lentes de contacto Por causa da minha Triste Então vamos fazer uma coisa Vamos fazer uma coisa Olha, lembra-se Daquilo que íamos fazer Então vá Eu escrevi aqui uma coisa Não vejo nada já Não é preciso ser longe Eu escrevi aqui uma coisa Numa folha Sim E tu tens de ler o que está aqui Não é Mónica Bellucci? Isso já foi Então vá Está bem? Vá, faz O que é que está aqui? Nada Só vejo tudo branco Não estou a usar Vejo tudo branco Rita, aqui Vejo tudo branco, Joana Aqui Não vejo nada Aqui, aqui É assim, não podes ver tudo branco Porque está aqui uma merda preta Juro para a minha morte Se vejo tudo branco Eu tenho astigmatismo e miopia Tenho quatro miopia E muito de astigmatismo Eu vou-te dizer Aproxima 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 Mais 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 Faf Juro Faf Foi fã Não é faf Não é faf? Não é faf Agora tinhas Dislexia de visão Olha, eu só aqui É que eu consigo ver Mónica Bellucci Faf Assim já não Ao início Aparecia-me fake Foi muito Não Chama-me voltar a pôr as lentes Porque senão não vejo nada Pronto, e quanto a Rita põe as lentes Nós queremos dizer Estavam lavadas Atenção e eu meti álcool Porque eu adoro meter álcool nos olhos Chama-se eyeballing Não pesquisem na internet Especialmente se tiverem menos de 21 anos Não, o que é isso? A sério, existe isso? Nem vou falar sobre isso Há um truque para quem tem lentes de contacto E nunca sabe se elas estão do avesso ou não É meter isto Para casa fixe É meter nesta dobrinha aqui Da mão E fazer assim Se as duas pontas tocarem É sinal que estão no lado certo Se fizeres do avesso O que é que acontece? Ficas com uma taça Faz-te confusão no olho Fica a etiqueta de fora, não é? Isto é Eu preferia Ah, sabe tão bem Eu preferia mostrar que tenho leite da esquerda Eu acho que era mais interessante Para as pessoas Mas não tem Por acaso já não está Mas olha que é um bom truque Quem me ensinou foi Uma professora de gestão Não sei, já não me lembro O Fernando Pessoa Ai, estou bem Olha, vamos então Sim? Acabar, não é? Não estou gozando Falta Não Bom, então Já só estamos há 11 minutos Já só falta Não Ó Rita Olha para ali, desculpa Nós estamos a trabalhar Olha para o tempo Então, o que nós queremos dizer Já fizemos homenagem Qual é que é o limite mínimo das resoluções? A meu ver, são resoluções que nós façamos Que já sabemos que vamos cumprir Por exemplo Amanhã Vou acordar Lavar os dentes Isso Amanhã vou lavar os dentes Ou Estou a ouvir Ou E agora vamos sair a seguir Rita, lembras-te do combinado? Ou Por exemplo, amanhã Vou lavar o pipim Olha Já voltamos Já voltamos Por exemplo, este ano Este ano vou lavar Sai! Sou gela Ah, estamos de volta Uau Uau Reparem Tudo aquilo que nós temos aqui Para várias fases da vida de uma mulher E para quê? Vamos começar do início Vamos começar Uma das nossas resoluções este ano E que nós queríamos que vocês também adotassem é É ter atenção ao nosso pH vaginal É lavarem-se Acima de tudo é lavarem-se um bocadinho Vamos conjugar todas juntas Não só esta gama lindíssima Mas o verbo Eu lavo o pipim Que é uma expressão Eu lavo o pipim Ou no condicional Ou lavar No futuro No futuro Porque é resolução Eu lavarei o meu pipim Ou se quiser Tu lavarás o pipim O teu pipim O teu E ela Ela Lavará Ou ele Lavará o seu pipim Nós Lavaremos Lavaremos o nosso pipim Vós lavais o vosso pipim Estás a aparecer a nossa PT antiga Eles Lavam-se no seu pipim Lá vão Ora Porquê? Isto é uma solução diária Portanto Existem várias fases da vida de uma mulher Onde o pH do pipim também muda Calma que não é só da mulher Está aqui o do homem Não é esse? É assim Atenção Que o homem o pH Sabias que o pH Onde é que está? Não é este? O pênis é igual ao resto da pele De um homem Eu noto Olha Mas temos várias Mas nós não Nós temos uma grotinha Com os seus Com os teletivos Não, não é teletivos Sabes que o Platão tinha a alegoria da caverna? Foi ele que criou esta gama toda Exatamente Para tratar da caverna E olha Eu Queres falar de algo em especial? Quero falar de todos em especial Olha, podemos falar Por exemplo Deste O polygene É assim Sabes que eu acho que já sei De cor Este polygene Eu acho que é para mulheres ativas Que vão ao ginásio Não Isso não É para o pai De ir fazer um concurso Para pessoas depois da menopausa Exatamente Pessoas depois da menopausa Porque o pH muda Do outro lado Do outro lado Estão-me a ensinar a ser influencer agora Em 2021 Temos tantas coisas Temos mais o quê? Esta Que é a nossa preferida Até agora Fosquinha Reparem Isto é das melhores coisas Que eu já alguma vez pus no pipi Ou leva bem Mas porquê? Porque além de lavar Que é fresco Deixa uma frescura Mas é Repara Eu vou confessar aqui uma coisa Eu às vezes tomo banho sem precisar Eu às vezes tomo banho Não sei se não precisas Não Sem precisar Às vezes tomo banho só porque Me quer sentir um bocadinho mais fresca Ou até antes daqueles momentos Sim, mas não precisas lavar toda Tens bidem? Tenho bidem Mas eu gosto de me lavar toda Mas confesso que a minha principal atenção Recai muito Principalmente agora No meu pipi Principalmente agora Em 2021 Em 2021 Foi a nossa resolução Lavar o pipi E este deixa o pipi fresquinho E imaginem Saem do banho E saem com uma confiança De género Queres fazer o que hoje? Estou pronta Olha aquela música do Frozen Estou pronta Já passou Olha a Elsa usa A Elsa usa este A Elsa do Frozen Deu endorsement a este Quando abre a porta Temos mais Temos mais coisas Olha o hidracerum É ótimo Isso é para o homem? Não Não é para o homem Não é nada O homem é o cinzento É para mulheres que usam Por exemplo Contracetivos orais Que fazem a depilação Assim muito Muito, muito bem depiladas Vocês sabem quem somos Ficam mais irritadas Ficam irritadíssimas São as pessoas que andam sempre a correr Cheias de stress Eu também posso usar este Não, desporto É para malta que faz desporto Malta Mulheres Depois temos Ah pá, são vários, não é? Vamos falar Ao longo dos episódios Vamos falar de cada um individualmente E se houver alguma dúvida Sabes o que é que eu me estou a sentir? Não Primeiro deixei de me ouvir Mas estou a sentir uma coisa muito gira Que é Sabes quando Tu vais a um sítio E dizem Olha, para peles mistas temos isto Para peles oleosas temos isto Para peles não sei o que Qualquer loja de cosmética Ficam-te lá a dizer Isto é muito simples Isto está à venda nas farmácias Perguntei ao vosso farmacêutico Qual é que é o seu gel Apropriado para vocês Farmácias e para farmácias E ele vai indicar-vos Não precisa de ver Vocês não precisam mostrar O que tem aí É assim, nós também podemos dizer Escusam de ir lá Olha, olha, estou assim Eu gosto de perguntar ao meu Ricardo O que é que é o melhor para o meu pipi, Ricardo? Joana Sojela Aliás Podemos agora cantar um bocadinho da música Então vai Pois é, pois é Vamos então cantar a música Que é a parte Nós criámos esta música para a Sojela So, so, so So, sojela Criada de raiz E depois resolvemos lavar todos os dias Já lavámos Não, já fizemos isso Isso já aconteceu Ah, ok Agora voltámos Já consegue muito Bom Olha, e qual é que é o limite máximo então das resoluções? Limite máximo das resoluções Eu acho que são aqueles desenhos que são impossíveis, não é? Tipo o quê? Por exemplo, salvar o mundo Ah, sabes qual é que é o limite máximo da resolução? Diz lá Sou as Miss Universo, aquelas modelos Exatamente Que são umas egoístas de merda Sabes o que é que elas dizem? Ai, eu quero acabar com a fome Mas é a delas Elas nunca dizem no mundo Tens razão Elas estão a ser Estão na merda Estão a detox Quero acabar com a guerra Interior Ou se calhar a editora de livros Quero acabar com a guerra e paz Quero que toda a gente seja feliz Pronto, essa quero mesmo Que toda a gente seja feliz Mas esses sonhos de merda Por exemplo É impossível, não é? Quero uma resolução impossível Quero que todas as crianças Isto vai ser triste Tenham acesso ao mínimo de saúde dentária Mínimo Ah, olha Outra coisa Meu Como é que é possível Ser tudo tão caro No que diz respeito à medicina dentária? Como é que não há Um Porque é que só algumas pessoas É que têm direito A ter uma boca como deve ser Rita Só pessoas que têm dinheiro A sério? Não é triste Sabes que eu tenho uma amiga minha Pode sempre lavar Que era dentista E sentiu-se tão mal Porque havia muita gente Não conseguia pagar E fazer tratamentos decentes Se disseram-se tão mal por isso Que foi E de sofrerem com isso Que desistiu de medicina dentária E foi para quê? E tirou-me a sério Estou a usar a medicina normal Medicina, pronto Medicina Mas olha Eu tenho uma história Para ajudar as pessoas No geral Tenho uma história ridícula De um seguro de saúde De uma determinada pessoa Que ativou o seguro de saúde Para ir ao médico E disse Sim, vou fazer este tratamento Sim Vou fazer este tratamento dentário Não sei o que E chegou lá E realmente Decobravam Um tratamento por dente A pessoa foi fazer Não, por maxilar Por maxilar Ah, quer ir fazer uma higienação Higienização Com certeza Aparece ou não sei o que Chegou lá Bom, já está Como assim? Ah, é só do maxilar Aspiramos Aspiramos Aspiras do pessoal Que entra nas lojas de roupa Precisa de algo Não, estou só a ouvir Olha, só aspirei Parte de baixo Parte de cima Que se cague Mas o que é que eu ia dizer? É triste É muito triste Olha, sei uma pessoa A quem nós podemos ligar Para falar disto sobre resoluções É um grande amigo meu Com quem tu Rita, para quê? Eu disse-te ontem Disseste o quê? Ontem? Ah, é sim Mas vamos dizer quem é É o Frederico Pombares É um amigo teu que se chama Frederico Pombares Custa muito dizer Frederico Portanto, vou só dizer Fred Aliás, não vou dizer nada Esta pessoa tem uma das piores resoluções De ano novo de sempre De sempre Estou, Frederico Olá Frederico Estou a gostar Eu viram, troquei Olá Fred, tudo bem? Olá, tudo bem Rita Olá, eu sou a Joana Gama Olá Rita, tudo bem? Não sei se já me viste Em programas de sucesso como Olha, Frederico Estou-te a ligar Porque Tu recentemente no Instagram Estás a fazer um concurso Acabou ontem Acabou ontem, peço desculpa Mas ontem não Sim, se calhar ontem Esta semana Acabou esta semana Em que as pessoas têm de adivinhar Os teus níveis de colesterol Para ganharem uma refeição contigo Num restaurante Que é o teu restaurante Que é o Lesa Les Ali no Campo Grande Vai um casopátio Pronto Campo quente É um campo, não é? É um campo É um campo qualquer A não ser o Mártires da Pátria Já é uma só Sim, é um campo Estoril É no Estoril? Não, é no Campo Pequeno Me foda-se Olha, Frederico Portanto Diz aqui às pessoas Como é que estás de saúde? Primeiro que pessoas Depois ninguém As pessoas que veem o banana papaya E ouvem? E ouvem? Tanto uma quanto a outra Ai, que puta que tu és É que eu sou Tu, 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 mal Mal de saúde Quanto? Tu é mais alta Para surpresa de toda a gente Estás mal de saúde? Então Então tenho o colesterol a 340 Quando o máximo é 590 Tem o colesterol, vamos citar O colesterol a 340 Quando o máximo é? 190 190 E diz Mas análises de sangue Foram fáceis? De fazer foram De ler É que não Ah Mas tiraram-te bem o sangue? Sim Tiraram-te Eu não tenho problemas com isso Por acaso Eu tenho Não, estava a dizer a nível da consistência de sangue Dado o colesterol Ah, não, pronto Ou seja O meu sangue é tipo geleia Ah, desculpa Não era Não queria Geleia, pá É muito Mas o que? Tem gelatina Para quem não gosta de cabidele Isto é capaz de ser um bocado Demais Mas tipo É tipo marmelada É pá Não é tipo geleia Geleia É tipo marmelada Pois é, exato É reganzinha, não é? Olha Olha, mas espera Ao Frederico Então, mas E qual é a tua resolução De ano novo? É então Cuidares a tua saúde Para não Morreres Não A resolução da minha saúde Para este ano É tomar medicação Boa Não, também serve, não é? Não, mas é para isso que é criado E também porque Não quero que a minha filha Tenha de sair da escola E vai trabalhar para o campo Porque ele está a dizer Que ele é que paga A escola da filha A tua filha é muito gira Já a vi no Instagram Também há escolas públicas Não sei se vocês sabem Desse conceito Ah, pois é A Rita está a dizer Que há escolas públicas Mas é pá, esperemos que não Mas vocês Olha Mas é pá, não Não, por amor de Deus Claro Mas é isso Ah, riam-se Imagina a nossa filha Andar de autocarro Porcos capitalistas Olha, é doença de rico Olha, isso e gota Digo-te já ao Frederico Pois é Também não tens uma dorzinha no pé? Não, mas estou a fazer o máximo por isso Se não tiver não é por culpa Oh, Frederico Então, mas diz-me aqui uma coisa Oh, Frederico Diz lá Eu de repente pareço aquele gajo do ídolos Que está sempre mal disposto para parecer que entende das merdas Sim, sim Olha, Manel Manel Ah, é Manel, não é? Pronto Então, a tua resolução Visto que estás prestes a falecer Não digas isso Creve, cruzes Não gosto Não fales isso Mas repara Pronto Mas Eu já disse que isto pode ser a minha última entrevista Então, Frederico E a primeira Olha Olha Então, a tua resolução não é fazer mais desporto Não é comer melhor Mais desporto é muito bom Faz um Só que é a freelancer Pronto Sim Então, foto-se De relação às sexuais Se calhar Provavelmente Eu não sei que não estou a par da Olha, Frederico Tu gostas de ter as coisas na vida Conta-me lá essa tua filosofia E porquê que não vais cuidar de ti Porquê que não vais deixar-te comer merda Ele, ele diz Diz lá Não, repara Eu não posso Isso far-me-ia muito mais infeliz Do que ter um infarto Eu começo Se eu não começo o que como E se não Epá Se não me bebesse Quer dizer, eu não bebo assim muito É mais a comida E se não fizessas as coisas que eu gosto Eu já gosto de poucas Mas se eu as tirasse da minha vida Epá, não andava cá a fazer grande coisa Sinceramente Eu também acho Mas eu sempre sou muito Infeliz Muito triste no geral Eu percebo isso Eu também não gosto Eu também nunca fiz dietas E recuso-me a não comer Pronto, vai estar O que é que seja Pronto, Frederico Olha Desejo-te um bom janeiro Eu sei, eu sei Eu sei Olha, Frederico Mas olha Eu deixei-me já Agora também Falo do meu pai Que tinha também 300 e tal de colesterol Nunca ouvi também A tomar grandes medidas Em relação a isso Toma medicação E está fixe Está ótimo Tem 70 anos Quase Para isso serve a medicação Também não preciso chegar tão longe Também não faço muita questão Também não sei até que contém Que lhe podemos estar a dizer isto Pá, vocês percebem O que é que se passa aqui Estamos a assistir Ao pai de uma criança A dizer que não faz muita questão De chegar aos 70 anos Se calhar é aos 70 Que vais ver a tua filha A ter um filho Ó Frederico Ó Frederico Tu também não conheces assim Tão bem para estar fora assim Quando eu tiver 70 Tens noção que a Irene Já não vai ser criança Embora para ti seja para sempre Não, mas é adulta Ainda vai estar a mamar Mas não, então é adulta Vai à vida dela Ah, pronto Olha Mas vai correr bem Olha, Fred Mas já agora Tenta só cortar Olha, depois açúcar no café Não bebo café Eu não bebo café Oh, estás ótimo Estás ótimo Em vez de fazer análise Devia ter falado contigo Claro Se precisares Fala com a Rita Que a Rita tem Tem sempre uma análise clínica Para fazer Olha, mas qualquer coisa A minha prima é médica Se quiseres Ela passa-te uma receita Não passa nada Não passa receitas assim Para falar Ter informações Ah, é que ela é muito profissional Olha, Rodrigo Não só eu Como a Rita Como toda a tua legião de fãs Do teu trabalho Enquanto argumentista De humor Também de filmes de drama E essas coisas E que espero que a próxima vez Venha a negrito Os nomes todos Dos guionistas Os guionistas Deviam ter mais destaque E tu estás a fazer por isso Nem que seja Porque vais ser homenageada Após morte Em fevereiro Em fevereiro Lá estaremos Exato Um beijinho muito grande E olha Força nisso Descomprimidos Embrulha Em porco preto Pois, exato Põe um visacor No meio do porco preto Está bem Beijinhos Beijinhos Adeus Não te esqueças De pagar a escola Saúde, olha Saúdeinho Não me esqueço Ainda este mês paguei Muito bem Olha, e um dia A ver se a Joana Me leva ao teu restaurante Já ouvi dizer que é muito bom Acho que eu tenho que pagar Se for ao restaurante dele Claro A Joana acha Espera lá A Joana acha que não serve pagar Por comida Não, mas é que eu tive tantos anos A pagar Era melhor que ela não pagasse Para qualquer coisa Bom, olha De repente estou-me aqui A ligar do mel Beijinhos Olha, estou Deus Beijinhos Beijinhos Desculpem lá Eu pensei que ia demorar mais tempo E comecei a fazer um penteado Agora vamos esperar Que Rita acabe o penteado Não, mas olha Eu até posso mostrar É uma trança entroncada Que é entroncada sou eu E estou a tentar tratar disso Vamos à conclusão A conclusão é Não é conclusão já É Isto foi posto 10 minutos depois Já estamos em 30 e tal minutos Não é Marco? Sim Eu bem me pareceu É, não é? Cheirou-te Cheirou-te O programa de hoje é sobre resoluções E a nossa conclusão Então não se apelamos as nossas resoluções Olha, fica para a próxima Olha, também Já vais e vais Sim, olha Vou e vou Isto vai acabar e vai Já agora Só para vos dizer Que temos um espetáculo no Vila Aré Dia 2 de Março Convidado ainda misterioso Obrigado por terem esgotado o Vila Aré Agora dia 2 de Fevereiro Com a convidada Bumba na fofinha Obrigada Espera que eu tenha que colher barriga Amizade É alegria Era o que eu queria dizer Percebem? Agora tenho que esperar que acabem Para além disso Sigam-nos nas redes sociais Que é muito giro As nossas redes sociais estão De mâmicas Sigam Não sejas Irónica Não estou a ser irónica Bananapapapaia no Instagram Sigam-me Sim Vila Aré Rita Camarneira E a Joana Gama E Estou Estava aqui a dizer As redes sociais É bom que as pessoas ouçam bem Então vá Já acabei também Não fizemos a resolução Bananapapaia Queremos Para este ano Acho que nós queremos Que o Bananapapaia Corra bem No espetáculo Estamos a dar tudo por tudo E também nos episódios Que consigamos fazer mais episódios E para isso também Não é? Na falta de conclusão Não se vão embora Não se vão embora Não sejas parva Nem se tivés com a cena do guru Tu fazes assim Olha lá está a merda do guru Mas eu estou a dizer uma coisa Que é importante Eu ajudo milhares de pessoas Era importante Quem? Ah já agora Olha agora a cena a mudar Deixem-me dizer Tipo sigam-me a mim No Instagram A Joana Gama Se quiserem podem comprar O livro da Joana Obrigada Se quiserem podem comprar O gato da Rita Não, não podem Foi o Faguito que me deu Ah ele é fixe Bom, seja como for Para terminar este programa Sobre resoluções Por alguma razão Resoluções têm Re E depois? Soluções Porquê? Estamos a repetir soluções Estamos a repetir soluções É porque é merda É assim Sejam amiguinhos Para os outros Isso é a conclusão De 70% Dos nossos episódios E a do relacionado Sejam felizes Não é esse? Com o Saulo Ronaldo Rui de Carvalho Adeus Fiquem bem Vamos fazer música Faltar música Bom ano Bom ano a todos E se tu levanta e vais Vamos fazer música Vamos fazer música Vamos fazer música Vamos fazer música